Fala galera e no Internacional, neste conteúdo nós vamos falar sobre o grande sonho da direção para a camisa 9 na temporada de 2023. Me refiro a Caio Jorge e Santos atualmente na Juventus da Itália. Neste conteúdo também uma boa notícia que trago sobre o goleiro Keiler, isto porque o Vasco está acertando a contratação de um outro goleiro, tudo tudo você confere a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul, aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas, X6bet sempre com grandes barbadas para você, tá certo? Bom, antes até de avançar aqui nas informações, mais uma vez desejo Feliz Natal a todos que me acompanham aqui no canal e que seja também um grande 2023 para todos, tá certo? Bom, vamos lá. O grande sonho da direção do Internacional para a camisa 9 em 2023 chama-se Caio Jorge e Santos atualmente está na Juventus da Itália, mas não é uma negociação nada fácil de se fazer. Por quê? Caio Jorge, ele tem 20 anos, 1,82m e foi grande destaque do Santos, para quem não se lembra, naquela campanha da Copa Libertadores da América em 2020. O Santos elimina o Grêmio nas quartas de final, depois passa pelo Boca Juniors na Semi, perde para o Palmeiras no Maracanã, aquele gol marcado pelo Breno Lopes e o Caio Jorge, naquele time comandado pelo Cuca, ele tem grande destaque. Isso chamou a atenção da Juventus da Itália, que contratou o jogador e o seu vínculo lá com a Juve vai até junho de 2026. O Internacional, é importante dizer o seguinte, ele não tem nenhuma negociação em andamento com o Caio Jorge, não tem nenhuma negociação, isso eu posso afirmar aqui para você, mas se o Inter tiver uma brecha de tentar a contratação desse jogador, fará um esforço. Só que a Juventus, ela parece, ela parece não, ela está irredutível quanto ao jogador. Por quê? Porque a Juve não aceita empréstimo, quer apenas negociar o jogador em definitivo, ele tem um longo contrato lá na Itália. Mas o Caio Jorge, ele é um jogador e o Mano Menezes gosta demais desse atleta e é uma característica que o técnico do Internacional, ele aprecia em centro-avantes. O atleta que dá jogo, que dá movimentação, não aquele centro-avante aipim, podemos dizer assim, que só fica esperando a bola na área para tocar para a rede. Um grande exemplo de um jogador que o Inter busca afirmado para a camisa 9, é um jogador com características, veja bem, características parecidas com a de Yuri Alberto. E o Caio Jorge se enquadraria nesse perfil. É um grande sonho, mas reitero aqui que não tem nenhuma negociação em andamento com a Juventus. Até ele é representado por Giuliano Bertolucci e o próprio agente descarta, diz que o jogador vai permanecer na Europa. O Inter, que além de um camisa 9 afirmado, um centro-avante em nível de titularidade, vai buscar outro para grupo. O Micael, o Inter, ele deve aí rescindir o contrato do jogador após as férias, as férias não, o recesso agora de janeiro. O Inter não gostou nada, nada do Micael ter se reapresentado acima do peso mais uma vez. E o Brian Romero tem uma negociação aí bem encaminhada com o Tijuana do México e também deve deixar. Então o Inter não vai trazer um só, mas vai trazer dois centro-avantes para 2023. Para fechar esse conteúdo, uma boa notícia sobre Keiler. Isto porque o Vasco estava insistindo e muito na sua contratação. Chegou a fazer uma proposta superior a 10 milhões de reais para tirar o jogador do Berahil. Só que agora este interesse vai esfriar. Por quê? O Vasco está próximo de fechar com Ivan. Ele é goleiro do Corinthians, está emprestado ao Zenit da Rússia e o Vasco está pagando 10 milhões de reais pelo goleiro. É um ótimo goleiro. Então o interesse por Keiler, ele esfria. E o Inter também não tem nenhum desejo de negociar o Keiler. É o titular absoluto de Mano Menezes. Então agora não tem mais a concorrência do Vasco para tentar tirar o atleta do estádio Berahil. Keiler fica e será o titular da meta colorada para 2023. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Este conteúdo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul.